Vamos falar de como cheguei até aqui? Não importa o que seja este aqui. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou a mesma dona e proprietária deste espaço. Sejam todos muito bem-vindes. Você me encontra aqui, você me encontra no Instagram e no Twitter. Você também me encontra no meu site, janaviscardi.com.br. E nas últimas semanas, você também pode me encontrar, por exemplo, no Spotify. Nossa, Jana, virou cantora? No caso, não. Eu estou participando de um podcast que se chama Se Eu Tivesse Um Podcast, junto com o Xisto, a Adriana e a Joyce. E de 15 em 15 dias, a gente solta episódio novo. Saiu um ontem, por exemplo, que a gente fala de encontros e desencontros. E eu comecei recentemente também a escrever uma coluna semanal para um site que chama Justificando. Então, vocês sejam muito bem-vindos para esses lugares também para conhecer o que eu venho produzindo nessas outras plataformas. E como parte também dessa produção, ou de outras plataformas, ou produções que são coletivas, esse vídeo hoje é um oferecimento coletivo 32. Se você não sabe, eu estou participando desse coletivo. É um conjunto de canais que fala de arte, de educação, são vários temas de comunicação. Tem uma playlist com todos os vídeos que são produzidos pelas pessoas do coletivo, por ocasião do coletivo. E para esse mês, a escolha de tema era para falar um pouco de carreira. E aí eu me lembrei que eu tinha feito já há algum bom tempo, pelo menos há um ano, um vídeo falando sobre a minha vida acadêmica. E a minha vida acadêmica, ela tem uma relação muito próxima com o que é a minha carreira, né? Quando eu comecei a minha graduação, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 38. Ainda no colegial, como eu sempre fui muito expressiva e brincalhona, eu tinha uma professora de história maravilhosa, a Dona Bernadette, que ela dizia, ah, será que você vai fazer teatro? A gente conversava muito sobre isso. E ela falava, ah, porque você não faz letras, é um curso amplo, que vai discutir tantas coisas, de repente você encontra outros caminhos ali dentro. E aí eu ficava muito na dúvida do que fazer e decidi fazer letras. E aí eu escolhi a Federal de São Carlos porque, como eu sempre gostei de língua estrangeira, e tinha muito essa vontade de continuar aprendendo língua estrangeira, eu achava que eu seria uma tradutora e intérprete. Era essa a ideia que eu tinha na cabeça quando eu tinha lá os meus 17 anos. Então eu prestei letras e eu passei em letras portuguesa e inglês na Federal de São Carlos e eu me matriculei lá. Só que, depois que eu me matriculei, eu fiquei na lista de espera para a Unicamp. Eu era muito nova, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. As pessoas disseram, sei lá, para o meu pai, para a minha mãe, para mim, que a Unicamp era melhor. Então eu fui para a Unicamp para ver se eu saía da lista e conseguia a vaga. Consegui a vaga. Então eu me matriculei na Unicamp e cancelei a minha matrícula na Federal de São Carlos. Olha um plot twist já aos 17 anos. Porque quando eu cheguei na Unicamp, eu vi que, na verdade, na Unicamp não tinha letras tradução. Não é maravilhoso? Uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo da vida aos 17 anos. Então, esse meu desejo de fazer letras tradução, ele... Não é que ele foi deixado para trás? Foi, na verdade, né? Eu não fiquei frustradíssima, mas quando eu cheguei na faculdade, eu vi que tinha o que eu queria fazer na Federal de São Carlos. Ou seja, foi um erro mesmo, viu, gente? No caso aqui, uma pessoa muito nova e que não tinha, assim, esse contato todo com universidades. Então eu fui para a Unicamp. Naquela época, lá em 1998, letras... Você poderia migrar para a linguística. No final do primeiro ano, é que você fazia, na verdade, essa opção. E eu fiz algumas disciplinas de linguística que eu gostei muito. Eu fiz uma com a professora Estela Scarpa, maravilhosa, que se chamava Fonética, eu acho que Fonologia, que era começar a estudar Fonética e Fonologia, e eu me encantei. E eu fiz também introdução aos estudos linguísticos, era uma coisa assim. E, gente, com quem lá no futuro virou depois minha orientadora, professora Edviges Morato. Ela sabia tanto e eu sabia nada. Era, tipo, a história das ideias linguísticas. Então eu estava, assim, muito boiando. Eu era bem imatura. Mas eu achava aquilo tudo tão encantador. E na época eu via que eu estava viajando, fazendo latim, fazendo umas disciplinas que eu nunca imaginei que eu teria contato, porque eu não tinha a menor noção do que seria a experiência na universidade. Mas isso não me incomodava no sentido de me deixar sofrida. Eu, na verdade, acho que tinha um círculo de amigas que era muito legal, então eu estava curtindo muito tudo da universidade. E é o que eu digo lá, né, no vídeo sobre vida acadêmica. As pessoas que estavam em volta de mim foram muito importantes. Eu saí da minha cidade no interior de São Paulo, fui para uma outra cidade no interior, de Votoporanga para Campinas, e eu tinha muita vontade disso tudo. Então eu estava muito animada de estar ali. Comia no madejão todo dia, tinha bolsa para poder comer no madejão, sei lá, era uma vida sossegada mesmo, simples, mas maravilhosa, porque era cheia de privilégios, o fato de eu estar numa super universidade, um monte de biblioteca, um monte de gente ali. Eu entendo que há um recorte aí de classe, de raça, que também contribuíram para que eu me sentisse bem e confortável da universidade. Então eu estou falando tudo isso que estou dizendo, considerando esse recorte, tá? E aí eu, então, acabei migrando para a linguística no final do primeiro ano, porque gostei muito do que vi ali. Demorei para me encontrar no sentido de fazer uma iniciação científica. Eu tenho uma grande amiga que já no primeiro ano começou a fazer iniciação científica, muito focada e tal. Eu não, estava meio perdidona, no final, acho que do segundo ano, ou no início do terceiro, eu tive uma bolsa de treinamento técnico, e comecei a trabalhar num grande projeto de pesquisa, e aí eu comecei a fazer pesquisa dentro da área de fonética e fonologia, né? Era pelo que eu me interessava na época. Então quando eu fui terminando a faculdade, eu já entendia que o que eu queria fazer era fazer o mestrado direto. E eu passei e fui fazer o mestrado. Então até esse momento, a minha vida profissional era pensada dentro da universidade. Então foi por isso que eu fui fazer o mestrado. Eu passei por processos delicados no mestrado, meu pai morreu uma semana antes do meu mestrado começar, isso foi muito duro e triste para mim. E essas coisas, elas são parte da vida, e portanto essas frustrações e sentimentos de profunda tristeza fazem parte da construção do que é essa carreira, né? Eu cancelei a bolsa de mestrado que eu tinha, foi um processo muito tortuoso, porque eu tinha uma bolsa da FAPESP, e se você cancela uma bolsa da FAPESP, muito provavelmente nunca mais você vai conseguir uma outra bolsa, porque isso muito possivelmente é entendido como falta de comprometimento. E de fato, nunca mais eu tive uma bolsa da FAPESP, que se você está em São Paulo, é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que é a que oferece melhores bolsas, né? Então eu fiquei um tempo também no limbo, no mestrado, mas encontrei então essa orientadora, Edviges Morato, que aceitou me orientar num projeto que não tinha muito a ver com o que eu fazia antes, mas que eu achava muito interessante na época, e de fato foi muito interessante. Mas quando eu acabei o mestrado, eu sentia a falta de estar dentro de espaços de trabalho que não fossem a pesquisa. E aí aqui, gente, vale ressaltar em tempos de previdência, que o período em que você faz pesquisa na graduação, no mestrado e no doutorado, isso não é contado como período de trabalho. Então eu tenho 10 anos da minha vida em que eu trabalhei, e que isso não é computado. E isso hoje é muito desesperador, porque quem tem bolsa naquela época era exclusivo, então você não podia trabalhar, ou seja, não estava contribuindo, só que não havia certeza, assim como não foi uma certeza, de que eu conseguiria uma vaga, né, que eu passaria num concurso para ser professora universitária. Então foram 10 anos da minha vida em que eu não contribuí, e que hoje são anos que dentro do universo, por exemplo, da previdência, estão perdidos, porque é como se eu não tivesse trabalhado até quase os 30 anos. quando na verdade eu estava fazendo pesquisa. Essa é uma outra história, mas é importante eu acho que falar disso, porque quando a gente pensa em carreira, muita gente não pensa nisso, na época eu mesmo não pensava, e agora chegando perto dos 40, eu fico, puta merda, isso é um negócio complicado, porque eu não contribuí durante muitos anos para o sistema de previdência, e aí é isso, não vale, tá? Essa é a minha fase. E quando eu acabei então o mestrado, eu decidi ir trabalhar, coincidiu com uma época que eu estava namorando, meu marido, a gente saiu de Campinas, a gente decidiu morar em Salvador, então eu fiz várias mudanças, eu acabei o mestrado, decidi trabalhar, fui dar aula numa escola em Salvador, o caminho mais óbvio de quem faz letras, ao menos na Unicamp, já que você não tem letras tradução, é ir para as escolas, dar aula, então eu fui fazer essa investida de dar aula, embora eu tenha feito linguística, eu corrigia o vestibular da Unicamp na época, você participa de um processo seletivo para ver se você pode corrigir, isso era um bico, uma coisa que acontece uma vez no ano, então eu fazia essas correções, assim como eu já corrigi outras provas, e aí então eu tinha um encaixe para dar aula de redação, e eu fui para Salvador para dar aula de redação, fiquei numa escola que eu gostava muito, lá, o ângulo brasileiro, e dei aula, mas senti muita falta de fazer pesquisa, então eu voltei um ano e meio depois para a Unicamp, para fazer, para prestar o processo seletivo, para fazer o doutorado, escrevi um projeto e tal, então aí de novo, continuava meio que se delineando um caminho para uma carreira acadêmica, eu sabia que eu gostava de dar aula, e que portanto, esse seria um caminho natural para mim, digamos assim, eu também tinha um elemento aí, claro, de inexperiência, durante a graduação e o mestrado, eu dei uma aula ou outra num cursinho, com menos consistência, então eu fui dar aula para valer mesmo, depois que eu terminei o mestrado, então eu tinha mesmo essa, essa insegurança, você não entra na sala de aula, bombando, achando que você é incrível, muitos de nós, sentem profundo receio, de ser perguntado sobre coisas, que não vai saber responder, hoje eu tenho uma naturalidade, uma tranquilidade muito grande com isso, eu sei que não sei, então está tudo bem para mim, se me fizerem uma pergunta, que foge do meu entendimento, eu vou procurar responder isso, numa próxima aula, num próximo encontro, e está tudo bem. Quando eu voltei para a Unicamp, para prestar o doutorado, escrevi o projeto, eu ficava indo e voltando, de Salvador e Campinas, tive muito apoio, nesse caminho, eu já era casada, meu marido foi muito fofo, minha mãe, minha irmã, minha sogra, meu sogro, todo mundo foi muito participativo, nesse sentido, de ter uma corrente de gente dizendo, massa, vai lá fazer o seu negócio, eu gosto de dizer isso, porque uma carreira não se constrói sozinho, é gente que te apoia, a minha orientadora me aceitou de volta, topou me orientar, isso também é um elemento importante, alguém que decidiu sair desse universo, para dar aula, e que é aceito de volta, pela orientadora, que acha que massa, vamos lá, vamos fazer. Eu fiz o meu doutorado, e o meu sonho sempre foi estudar fora, tem uma palestra que eu dou, que eu já dei algumas vezes, que eu falo justamente sobre isso, desde os 15 anos eu tinha vontade de morar fora, mas meus pais não tinham dinheiro, para me oferecer essa oportunidade, isso não é um drama, isso ficou ali meio que incubado, como uma possibilidade no futuro, e eu fui fazendo as minhas coisas, e aí eu entendi que no doutorado, poderia ser um caminho, minha orientadora sugeriu, um professor muito foda de linguística na Alemanha, e uma professora também, mas eu achava que eu faria o meu doutorado fora, um período fora, na França, veja você, e nisso, durante a graduação e o mestrado, eu estudei russo, francês, italiano, continuei estudando inglês, e nunca estudei alemão, porque eu achava que a língua era muito difícil, aí quando chegou no doutorado, o que foi que eu fiz? Prestei uma bolsa de doutorado, na Alemanha, porque, porque a gente vai fazer o caminho mais simples, não é mesmo? Não tem problema. Eu escrevi um projeto para várias, para algumas bolsas de estudos, e uma delas foi uma bolsa que se chama DAAD, Deutsche Akademie-Austausch-Dienst, que é uma bolsa de estudos alemã, e eu passei. Mas não sem choro e ranger de dentes, quando eu fiz o processo seletivo, eu me lembro muito bem de, na etapa de entrevistas, um monte de gente poderosa, dessas agências de fomento, sentadas me entrevistando, e aí a moça me perguntou, a mulher poderosíssima do DAAD me perguntou, por que você não fala alemão? E eu me lembro que quando acabou a entrevista, foi aqui em São Paulo, eu sentei na sarjeta e chorei, porque eu tinha certeza que eu não tinha conseguido a bolsa, justamente por ser uma estudante da área de humanas, uma pesquisadora da área de humanas, que não sabia falar a língua nativa do país, para onde eu queria ir. Mas, por que eu me inscrevi? Porque a bolsa previa, para quem não soubesse falar alemão, a possibilidade de seis meses de estudo de alemão. Claro, eu precisaria ser aprovada para isso acontecer, então eu imaginava que isso seria possível, e foi isso que eu disse, certamente balbuciando muito, para a entrevistadora, e eu tinha certeza que não tinha conseguido a bolsa. Quando saiu o resultado, eu tinha sido aprovada para ter uma bolsa justamente do DAAD, eu fiquei emocionadíssima, muito feliz, porque era um sonho de alguém que tinha essa vontade de morar fora desde os 15 anos, se concretizando aos 27 anos. E foi uma experiência sensacional, eu fazia um curso intensivo de alemão, eu conheci pessoas espetaculares, de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes lugares do mundo, a gente fazia muita festa, e estudava muito, era uma vida incrível. E aí, quando eu saí dessa cidade para fazer o curso de alemão, foi quando eu fui para a minha cidade fazer a pesquisa. Foi um período sensacional de muitas adaptações, de muito choro e ranger de dentes, porque eu precisava falar fluentemente, isso é uma coisa que não acontece do dia para a noite, mas eu sempre gostei de língua estrangeira, então eu decidi que eu nunca mais falaria inglês, no máximo de situações possíveis ali, para justamente aprender o alemão, foi o que eu fiz, mesmo inglês foi um pouquinho para as cucuias, mas, em contrapartida, eu aprendi, e hoje eu falo fluente o alemão, e eu pude, portanto, me comunicar com os meus colegas de trabalho, desenvolver a minha pesquisa, na época eu tive um desentendimento sério com o meu orientador, já quase no final da minha bolsa, eu fiquei dois anos e meio na Alemanha, isso me fez muito desgostosa do universo da pesquisa naquele momento, eu estava muito frustrada e muito insegura, eu tinha descoberto nesse mesmo ano, foi em 2009, que eu tinha doença de Crohn, eu tinha passado seis meses gravemente doente, dentro desse período, eu fiquei 40 dias internada, eu não andava mais, eu pesei 40 quilos, foi uma fase muito louca, e quando eu voltei a pesquisar, quando eu saí do hospital e me recuperei, eu fiz uma apresentação de uma parte pequena do meu projeto, foi um fiasco absoluto, absoluto, meu orientador foi bem grosso comigo, na frente de vários pesquisadores, do grupo de pesquisa do qual eu participava, todo mundo ficou meio chocada, eu fiquei muito, muito frustrada, sofri demais, foi uma experiência horrível, mas foi também uma experiência maravilhosa, no sentido de que me fez crescer muito, e na época eu achei uma merda, eu chorei muito, 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 achei que eu era uma porcaria de uma pesquisadora, eu ainda estava me recuperando de saúde, e aí eu falei, meu Deus, que merda, que porcaria de trabalho, o que eu faço? Eu voltei para o Brasil bem frustrada, depois de alguns meses dessa discussão, e eu só estou dizendo tudo isso, não para mal dizer o meu ex-orientador, mas para mostrar que é isso, às vezes você olha para a pessoa e fala, nossa, isso aí, olha que conquista, só teve coisas incríveis, e na verdade não, todos nós passamos por perrengues, o que faz a diferença, para mim, o que fez a diferença, como eu já disse, foi todo o apoio que eu sempre tive, e das pessoas no meu entorno, os amigos que eu fiz na Alemanha, foram muito generosos, a ponto de conversar com o meu orientador alemão, para dizer que a postura dele não tinha sido legal, a minha orientadora no Brasil muito atenciosa, o meu marido, os meus amigos, as pessoas que me deram força no período em que eu estive doente, inclusive o hospital na Alemanha que me recebeu, então, é toda uma rede que tornou isso possível, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a morar em Salvador, eu disse para vocês que eu tinha ido para Salvador em 2005, e lá eu continuei escrevendo a tese, que eu defendi em 2012, já no meio de 2011, eu comecei a vislumbrar, falando, putz, eu vou terminar a tese, eu vou estar sem trabalho, como é que vai ser? Porque, se você quer seguir a carreira acadêmica, você precisa encontrar um concurso, prestar esse concurso, e passar nesse concurso, isso não é óbvio, e tudo bem, isso não é uma reclamação, são só as etapas do processo, e eu não sabia se ia ter concurso, e eu no final do meu doutorado, eu prestei um concurso, não passei, eu fui a única inscrita para a vaga, e mesmo assim eu não passei, eu fiz a tradução de um livro, na época, porque eu estava ficando sem bolsa, um bico para ganhar uma grana, e aí no início de 2012, eu defendi a tese, e no meio desse caminho, eu fui chamada para participar de um processo seletivo, para ser professora no Senai, lá em Salvador, Senai Cimatec, eu fiz o processo seletivo meio desacreditada, porque eu não tinha sido aprovada, nesse outro processo, que era público, e aí no Senai, não é público, mas tinha um processo, e eu falei, ah, ninguém me conhece aqui, ninguém sabe quem eu sou, porque eu não fiz a graduação, nenhum mestrado, nenhum doutorado, nada em Salvador, né, eu morava lá e conhecia muito pouca gente, então eu tinha certeza que não ia rolar, e eu fui aprovada, assim como também consegui começar a dar aula, numa outra faculdade, e aí eu devo dizer para vocês, você que é aluno de universidade particular, deveria saber que muitas universidades pagam muito mal, eu me lembro que na época eu fiz o processo seletivo também, para trabalhar, processo seletivo assim, fiz entrevista num lugar para trabalhar, eles estavam querendo muito um doutor, para trabalhar, e eles queriam pagar R$17 a hora, pagar R$17 a hora, eu ia ter que ir para um campus muito longe, eu ia pagar para trabalhar, porque eles não pagavam estacionamento, não pagavam transporte, pagavam nada, então eu comecei a dar aula no Senai, mas a princípio eu achava que eu não ficaria muito tempo no Senai, porque eu não conhecia a estrutura, e eu achava que não teria a ver, porque eu era linguista, os cursos de formação lá eram na área tecnológica, eu estava dando aula de língua portuguesa, eu achei que não seria valorizada, e aí qual não foi a minha surpresa, beijo Senai, fui contratada para dar aula, e aos poucos eu fui entendendo que na verdade a ideia, era que eu fosse trabalhando com outras coisas, foi quando eu comecei a trabalhar com cooperação internacional, dentro do Senai, veja você, eu era a menina que aos 17 anos achava que ia trabalhar com tradução, então eu estava lá já nos meus 33, 32 anos, trabalhando com cooperação internacional, de alguma maneira eu estava lidando com língua e cultura estrangeira, mas não para traduzir necessariamente, no Senai, fazendo isso tudo, eu trabalhei sim com tradução, porque quando a gente recebia alemães, eu traduzia as coisas, quando a gente recebia chineses, três anos depois eu também traduzia umas coisas, então eu também trabalhava com isso, mas a ideia era estabelecer essas parcerias, com entidades internacionais, para a gente receber alunos de fora, e mandar alunos para fora, se você é um dos alunos que eu orantei para ir, para o Ciências Sem Fronteiras, meu beijo para você, eu adoro acompanhar os meus alunos, pessoas que hoje estão espalhadas pelo mundo, teve o projeto Conexão Mundo, que eu coordenava também, que a gente levou alunos de ensino técnico para os Estados Unidos, alguns alunos, mas uma amostra grande de alunos também, a gente fez uma formação em língua inglesa, vários desses alunos hoje estão aí espalhados pelo mundo, gente de diferentes classes sociais, diferentes oportunidades tiveram na vida, e que hoje estão aí fazendo um monte de coisa legal, beijo para vocês todíssimes. Então foi assim que eu fiquei 3 anos e meio no Senai, e eu saí de lá em 2015, no começo eu estava muito cansada, então eu só queria ficar em casa, assistindo Netflix, ai será que eu devia falar isso? É isso de novo, conquistas e derrotas na vida, eu estava muito cansada, pedi as contas e fiquei ali vivendo esse processo, de reconstruir um pouco aquilo que eu queria fazer da minha carreira, foi quando eu decidi começar um canal no Youtube, porque eu achava que eu ia montar uma empresa, em que eu ia oferecer cursos para falar de linguagem e comunicação, nas empresas, isso foi em 2015, finalzinho de 2015. Ai olha só, veja você, eu fiquei fazendo esses vídeos todos, ao longo dos meses eu fui trazendo outros temas que eu achava muito importantes, nessa época eu estava sem trabalho, e isso só me foi possível, porque eu era casada e meu marido tinha um emprego fixo, de novo o suporte das pessoas no meu entorno, em 2016 eu estava fazendo vídeos para o Youtube, e ainda tentando me encontrar, muito frustrada, eu não sabia me vender, eu sabia que eu tinha muito conteúdo para entregar, no Senai eu cheguei a dar palestra para 700 pessoas, 700 jovens, foi um momento incrível para mim, eu fazia muita palestra no Senai, eu falava muito com jovens, eu sabia fazer, mas eu não sabia me vender, e eu achava isso muito frustrante, porque às vezes eu via gente que eu achava bem picareta, vendendo umas coisas bem mequetrefe, e eu não conseguia sair do meu lugar de não sei me vender. Então eu fui tentando delinear o que seriam esses cursos, que eu queria oferecer ao longo de 2016, e aí foi quando a vida me atropelou, e aí eu tive uma perfuração no intestino, e aí a minha vida parou, no sentido de fazer essa busca do que eu queria fazer da minha vida, meu marido também nesse processo tinha saído do trabalho dele, então estávamos os dois desempregados, eu numa UTI, e meu marido participando de processos seletivos, enquanto eu não sabia como seria a minha vida, foi quando eu coloquei a bolsa de colostomia, nesse processo a minha doença de Crohn entrou em atividade, então entre o final de 2016 e começo de 2017, eu estava só me recuperando mesmo, mas muito ansiosa por voltar a trabalhar, e aí eu mostro para você o quanto a gente vive uma coisa meio... a gente às vezes não se enxerga, eu estava gravemente doente, eu estava procurando emprego, e aí meu marido descolou um trabalho muito bom, e aí a gente veio para São Paulo, foi quando eu me mudei para São Paulo, através dele, ele trabalhando, e eu me recuperando, tinha um mês que eu tinha operado para colocar a bolsa de colostomia, eu estava em São Paulo procurando apartamento, chorando nas sarjetas, porque eu sentia dores nas costas lancinantes, por conta ainda da cirurgia, então a vida é isso, viu gente? Meu marido foi quem segurou as pontas nesse período todo, eu operei em junho de 2017, me recuperei então a segunda metade de 2017, voltei a ir para o ramo de procurar uns bicos, então eu comecei a corrigir redação de novo, processo vestibular, processo seletivo, mas isso não é um trampo fixo, né? Então, eu tinha muita preocupação do que seria a entrada em 2018, foi quando uma amiga do Senai, que tinha vindo morar em São Paulo, me ligou, a gente tinha se visto assim que eu cheguei em São Paulo, eu estava bem doentinha na época, e aí fazia meses que a gente não se via, mas a gente se seguia, ela me ligou e falou, estava entrevistando uma pessoa no lugar onde eu estou trabalhando, o sotaque dessa pessoa me lembrou de você na hora, e aí eu lembrei, essa vaga tem tudo a ver com a Jana, foi assim que essa amiga maravilhosa, falou de mim para esse lugar onde ela estava trabalhando, eu fui fazer uma entrevista, o pessoal gostou de mim, e foi quando eu então comecei a trabalhar, o ano passado, em 2018, nessa editora em que eu coordeno a produção de conteúdo numa plataforma de economia, olha só como o mundo das voltas, a Janaísa em 98, achava que ia ser tradutora, a Janaísa começou a dar aula, e gosta muito de dar aula, mas aí a Janaísa foi trabalhar com cooperação internacional, nesse processo de trabalhar com cooperação internacional, eu fiquei na China 40 dias, eu estudei mandarim, eu aprendi uma outra língua, que hoje eu só sei o nível básico, tem um monte de livro na minha estante, em mandarim, porque supostamente, eu vou voltar a estudar mandarim em algum momento, está aqui ó, tudo em mandarim, tem um monte de livro ali, e aí depois de ter feito todo esse percurso, eu comecei a trabalhar para coordenar a produção de conteúdo, por quê? Da minha experiência com o meu canal no YouTube, que eu durante muito tempo não chamava de trabalho, falava não, isso é um hobby, e hoje eu entendo que responder as pessoas no Twitter, responder os meus seguidores, que tudo isso que eu faço é trabalho, então hoje eu tenho uma jornada dupla de trabalho, eu trabalho das 10h às 19h numa editora, e das 6h da manhã às 9h, e das 10h, das 8h da noite às 11h, eu trabalho com o canal, e aí eu abri a minha empresa para trabalhar nessa editora, porque eu sou PJ, e então eu tenho também aí as minhas palestras, que eu dei o ano passado palestra na Bayer, dei palestra no meio desse caminho em São Paulo, na USP de Ribeirão, na USP de São Paulo, lá em Limeira, na Federal de São Carlos, tudo fruto dessa mistura de coisas que é a minha carreira, tanto essa fase em que eu vivi pesquisa acadêmica, quanto esse momento de produzir conteúdo num lugar que não é a universidade, e aí aqui eu falo para você de uma coisa que eu acho que dentro de mim foi uma frustração durante algum tempo, e que hoje eu ainda me pergunto se é ou não, durante tanto tempo eu imaginei que a minha carreira seria dentro da universidade, e quando eu fui para o Senai, isso foi parcialmente preenchido, mas como não era dentro da minha área, eu queria fazer pesquisa, mas não conseguia, porque não era exatamente da minha área, eu não conseguia porque eu não sabia direito como fazer isso dentro do Senai, e aí dentro desse caminho, eu fui produzindo conteúdo em que eu inevitavelmente vou falando de linguagem e comunicação, essa produção de conteúdo é dentro do YouTube, é um lugar que eu não ganho nenhum real, e por conta disso também, e por ser um modelo muito diferente do que os meus amigos fizeram, eu durante muito tempo achei que não era um trabalho, e que não era uma produção de conteúdo que seria valorizada pela sociedade, digamos assim, sabe? e isso é muito contraditório porque as pessoas que me assistem gostam do meu conteúdo, fazem críticas construtivas, então veja você que eu estou aqui nos meus 38 anos, cheio de reflexões, trabalhando com algo que eu nunca imaginei, e eu estou aqui ainda construindo esse caminho, na minha empresa agora, querendo oferecer mais palestras, mais cursos, eu estou formatando alguns cursos para poder oferecer para você que me acompanha, você já pode me contratar para receber minhas palestras e meu curso, você pode entrar em contato comigo no privado para a gente falar disso, então é sempre uma construção, então esse lugar aqui que eu cheguei, na verdade eu não cheguei, eu estou construindo ainda, e de novo, sem esquecer, sempre com o apoio de tanta gente, uma estrutura mesmo que me apoiou, por isso que eu não acredito em meritocracia, porque isso tudo só foi possível para mim, diante de todo esse suporte, não é inteligência exclusivamente, não é esforço exclusivamente, e é esse o conteúdo do Coletivo 32, a minha participação nesse projeto esse mês, um beijo para você e tchau, tchau!